e vocês querem saber porque que o mig tá tão alegre nesse vídeo do bico tem vídeo dela mesmo olha que nós estamos aqui dentro da charmosa o grande vídeo da charmosa amanhã 9 horas de brasília marca aí no seu celular no seu celular no despertador corre para assistir domingão tem vídeo do bda é domingo tem vídeo meu vídeo é o vídeo não é o vidinho o que tem que preparar para comer amanhã no café né pão é como que era mesmo que agora eu tenho que falar é salame pão com salame Nutella e Manoel ele esqueceu do salame você gosta de pão de salame não gosta eu gosto eu gosto dos dois dos dois qual que você gosta mais pão de salame Nutella e Manoel o guerreiro então é isso aí amanhã amanhã não perca o vídeo grande vida charmosa beleza prepara o pão de queijo prepara o pão de queijo café o chibarão e claro pão com Manoel Nutella e salame porque domingo tem vídeo será que tá aparecendo olha isso tá aparecendo será que tá aparecendo fica aqui do meu lado aqui vai vem aqui 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 tá aparecendo agora vai vocês sabem porque né se você tá vendo porque você vai mexer aí bom é que eu mentira um vai só porque você vai mexer aí E...